E aí, bitch, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber Como todo mundo sabe, isso aqui é um espaço democrático Porque além de falar coisas que eu quero, eu também falo coisas que vocês pedem pra que eu fale Calote Sabe quando você tem aquele sonho e você junta uma grana e vai numa agência de viagem Ou numa agência de intercâmbio, paga tudo e no final das contas você não recebe nada? Bom, eu acho que não é nenhuma surpresa que eu acho isso uma palhaçada Tem coisa pior do que você ser roubado e pior do que isso, pessoa roubar o seu sonho Não dá pra descrever, né? Eu, ainda bem, eu tive a sorte de procurar uma agência e de me informar Então eu peguei uma das agências que no meu ponto de vista foi uma das melhores pra mim Mas o fato de estar falando sobre isso não significa que você tem que fazer um intercâmbio pela mesma agência Não, por quê? Você tem que ouvir muitas pessoas Muitas pessoas antes de dar um passo tão grandioso quanto esse Como é que uma pessoa pode se precaver disso? Olha, se precaver 100% eu acho quase impossível Porque coisas podem acontecer Como, por exemplo, a agência pode quebrar A escola pode falir Enfim, um monte de coisa pode acontecer de verdade Mas você pode minimizar o impacto de receber uma notícia tão catastrófica como essa, né? Você foi roubado e agora você não vai e você perdeu o seu dinheiro Então, primeira dica Converse com muita, mas muita gente Pessoas que querem fazer o intercâmbio, que já estão pesquisando Pessoas que fizerem o intercâmbio Voltaram e vão poder falar um pouco da experiência Pessoas que estão fechando pacote com essas agências E vá conversar também com a agência Peça pra ela te mostrar a referência, o que ela já fez, os pacotes, fotos, tudo isso Porque você vai ter uma ideia se não é uma agência pilantra Porque tem muita agência pilantra sim no Brasil Então você tem que saber separar o joio do trigo Essa é a melhor forma E só dá pra fazer isso conversando, pesquisando, indo atrás Mas é a única forma Uma coisa também muito importante que eu acho que você tem que fazer Vai na internet, é pra isso que existe Google Põe o nome dessa empresa Se tiver alguma coisa negativa dessa empresa Com certeza alguém vai ter postado Então você já fica de orelha e cabelo em pé Opa, se alguém já falou alguma coisa negativa dessa empresa Será que dá pra confiar? Então presta atenção também nesse detalhe E se mesmo assim você ainda acha que vale a pena tentar essa empresa Seja muito honesto Chega na pessoa que está conversando contigo Que está fechando seu pacote E diz, olha, eu achei isso, isso e isso sobre vocês É verdade ou não? E se não é verdade, como é que você pode provar Que isso não é simplesmente um texto falso no Google? Então conversando a gente sempre se entende Outra coisa que eu também acho que você tem que prestar muito atenção São nesses pacotes muito baratos Mas muito baratos mesmo Por exemplo, recentemente Essas pessoas que foram enganadas por essa agência de São Paulo Elas estavam pagando uma viagem em pacote pra estudar Por volta de 3.500 reais 4.000? Isso não existe, gente Isso é um absurdo Se bobear você não vai pagar nem nisso Pra viajar Pra ir até o país de origem do seu intercâmbio Por quê? Quando você compra uma passagem Para fazer intercâmbio Você é obrigado Obrigado a pagar a passagem de volta Então você não compra só de ida Por quê? Se você só comprar de ida Automaticamente o governo do país Vai estar pensando que você está indo pra lá Não vai voltar E vai acabar ficando de forma ilegal Então uma forma de se precaver É a exigência que as pessoas comprem em passagem de ida e volta Claro que quando você estiver nesse país E caso você queira estender o seu intercâmbio Isso dá pra um período um pouco maior Você pode sim entrar em contato com uma agência Nesse país ou com a sua própria agência aqui no Brasil E pedir pra que eles façam todo esse processo pra você E aumente o período da sua estadia Isso significa aumentar o período do seu visto E claro, mudar a data da sua volta Mas presta atenção Todas essas passagens Elas têm um período máximo pra volta No meu caso eu comprei uma passagem Pra depois de um ano Que eu estivesse na Austrália Eu consegui estender essa passagem por mais um ano Mais do que isso Não dava E no final das contas Eu acabei perdendo Porque eu não voltei para o Brasil Mas tudo bem Valeu a pena Então presta muita atenção nesse pequeno detalhe E voltando ao assunto do dinheiro Não é barato Não é barato Todo mundo sabe que fazer intercâmbio É um sonho que custa muito caro Não vou discutir se vale a pena ou não Porque do meu ponto de vista vale a pena sim O fato é que quando você está indo fazer intercâmbio Em outros países Geralmente, na sua grande maioria A moeda local É sempre o dobro Se não mais do nosso real Então não vai sair barato Não vai sair barato mesmo E é exatamente por isso que você tem que fazer tudo com muita calma Planejar Juntar um dinheiro Porque você não vai conseguir fazer um intercâmbio Se você não provar Que você também pode se sustentar No período que você estiver estudando Na maioria das vezes Você não vai poder trabalhar com visto de estudante Mas existem algumas exceções Que eu sei, por enquanto Essas exceções se aplicam para Austrália, Canadá e Irlanda Acho que Estados Unidos e Inglaterra não Não sei África do Sul Não sei Filipinas Não sei outros países que falam nenhuma inglesa Mas na grande maioria das vezes Você vai acabar também estudando full time Então você não vai ter muito tempo para trabalhar Então você tem que pagar o seu aluguel Você tem que pagar a sua comida Você tem que pagar transporte Você tem que pagar material escolar Você também vai ter gasto com algumas coisas Como visitar museus Visitar partes Fazer pequenas viagens E tudo isso é muito caro E o governo de qualquer país que você estiver visitando Vai exigir que você comprove O mínimo para fazer esse tipo de coisa Isso é só o começo de algumas informações Que você precisa Quando você está pensando em fazer o intercâmbio Então por favor Preste muita atenção Não compre gato por lebre Não pense que isso é algo Que vai custar quase nada Porque é um sonho caro sim Mas que vale a pena Então pesquise Converse Dialogue Faça pesquisa de verdade Vá a fundo Tente entender como é que funciona aquela empresa Porque afinal de contas Ela vai mudar a sua vida De uma hora para a outra E tomara que ela mude de uma forma positiva Não de uma forma tão negativa Porque eu tenho certeza Quando você passa por um Desfalque como esse Com um golpe como esse Isso vai te abalar para o resto da vida Porque com sonho não se brinca Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência, bitch E a gente se vê num próximo vídeo Tchau